Descobrimos agora o Burundi, né? Com a Mariana Procópio, que inclusive está por aqui para trazer informação, que não é para a gente rir, infelizmente, é para a gente ficar apreensivo, falando sobre mais uma vez o Museu Nacional, a Mari que acompanha desde os primeiros momentos depois do incêndio, é cada passo, né? De trabalho de rescaldo e também agora a expectativa pelo início de fato das obras, né Mari? Qual a situação de momento? Bom dia. Oi, bom dia Thaís, bom dia Madureira, André Asa, Agatha, bom dia a todos. Pois é, gente, quase um ano depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional, foi no dia 2 de setembro do ano passado, difícil a gente esquecer, todo mundo lembra um pouco onde estava nesse momento, né, quando veio a notícia. A gente lembra da importância do Museu Nacional, a construção em si, 200 anos de história ali, 20 milhões de peças, o maior acervo da América Latina. Pois bem, quase um ano depois, cerca de 30% da área atingida pelo fogo ainda falta ser garimpada pelos pesquisadores. Nesses locais ainda, em meio aos escombros, o acervo que possa ter resistido ao fogo. O problema é que esse trabalho de resgate, né, a gente fala garimpo porque é isso mesmo, né, ficou ali o entulho, o escombro e algumas peças, ou fragmentos ainda das peças, mas que podem ser extremamente importantes, que possam ter resistido ao fogo. Esse trabalho está muito mais difícil desde o início do mês passado, depois que terminou o contrato com a Concrejato, que foi empresa contratada emergencialmente para fazer aquelas obras emergenciais. Esse contrato durou nove meses, custou cerca de nove milhões de reais, e ele previa que ao longo desse tempo, desse período de nove meses, fossem feitos o reforço da estrutura, a instalação da cobertura metálica, que de fato foi feita, você passa lá, você vê a cobertura metálica, e retirados 4.800 metros cúbicos de escombro, que é o equivalente a cerca de 2 mil toneladas, o que de fato foi feito. Só que o problema é que a quantidade de material ladrento era bem maior do que essa acordada ali no contrato. Uma das áreas onde o trabalho não foi concluído, por exemplo, é parte do espaço que abrigava a coleção egípcia, que é a maior da América Latina, um dos itens mais preciosos ali do museu, se é que a gente dá para elencar algum item entre tantas preciosidades. Ainda há esperança de localizar ao menos fragmentos desses itens, mas sem os operários treinados que participavam das obras e os equipamentos adequados, os pesquisadores do museu que formam essa equipe de resgate, eles têm mais dificuldade para atuar. A arquiteta responsável pelas obras emergenciais, a Janaína Genário, ela explica que a equipe, que esse trabalho exige uma técnica específica para ser feita. Depende muito de especialistas e também de apoio para carregar, para poder movimentar esse entulho, porque às vezes o pessoal tira de um lugar, penera para ir depois, garantir que não tem nada de acervo e depois que vai para a caçamba. Desde o incêndio, a promessa de recursos para reconstrução no museu, a gente vai entrar no recurso, a gente estava até tendo uma discussão aqui nos bastidores com relação ao recurso, quem deve dar o dinheiro, de onde vem esse dinheiro, né, gente? E a gente lembra que desde que teve o incêndio, tem promessa de envio desse recurso de diferentes fontes. Primeiro a não oficial, falar que foi muito falada, do governo alemão se falou muito desse dinheiro que viria, eles se comprometeram a doar um milhão de euros, o museu recebeu até agora 230 mil euros, foram aplicados na compra de equipamentos para pesquisa. Bom, a instituição também aguarda, que aí é a verba realmente mais importante, a liberação de 43 milhões de reais do governo federal, a gente lembra seriam 55 milhões, eles sofreram um contingenciamento da política de contingenciamento do governo federal, viraram 43 milhões de reais. Em nota, esse dinheiro ainda não foi liberado, em nota, o FRJ afirmou que a partir da semana que vem, vai haver licitação para as novas obras da instituição e que à medida que essas licitações forem correndo, esse dinheiro que está contingenciado vai ser liberado. E espera que até dezembro essa limpeza seja concluída no museu, que não é só uma limpeza, não é você chegar e botar tudo no entulho, na caçamba, é você fazer esse garimpo. A gente esteve lá com a TV Bandeirantes, a gente filmou parte dos escombros, um monte de, até na própria entrada do museu, de onde foi retirado o escombro, e meio ao acervo mesmo durante o trabalho da Polícia Federal, ainda restam esses montes que faltam ser garimpados, e o trabalho está muito mais difícil agora. Então, Mariana, esse contrato que venceu, portanto, no começo de julho, já faz algum tempo, tudo bem que nesse ínterim sejamos justos, a própria Mariana lembrou, houve mudança de reitoria, é preciso dar um passo para um período de transição, tudo bem, mas essa obra, esse contrato que venceu, era relativo a, simplesmente, condições de remoção de entulho para o chamado garimpo, quer dizer, ainda não é obra de reconstrução do museu nacional. Não, não, é obra emergencial para não cair, porque num primeiro momento você tinha até um risco estrutural, reforçou a estrutura, bota a cobertura, e é isso, e dá condição para os pesquisadores fazerem esse garimpo ali. O fato é o seguinte, a gente tem que prestar muita atenção, não, o museu nacional é a nossa Notre Dame. A Notre Dame, o pessoal acudiu, e tem mais do que recursos suficientes para você fazer toda a reconstrução daquele marco da cidade de Paris. O museu nacional, como tudo aqui no Brasil, vai viver a míngua de pires na mão, para não deixar essa obra parar, é fundamental que a gente esteja vigilante, acompanhando, né, basta ver, é questão de, acho que é município, o MIS, a obra do museu da imagem do sol, paralisada ali na Avenida Atlântica, não sei lá quando vai retomar. E o Museu Nacional, realmente, dia 2 de setembro, é um dia que vai ficar na nossa memória como um dia de vergonha, né, um dia eu, a Mariana estava falando, eu estava em casa, eu comecei, eu acompanhei aquilo do princípio, eu fiquei realmente transtornado, vendo aquele acervo, aquilo tudo pegando fogo, e foi muito triste, eu me senti como brasileiro envergonhado de ver uma parte do nosso patrimônio, um patrimônio cultural sendo devorado pelas chamas por causa de irresponsabilidade, por causa de incúria. Porque não é apenas, não é apenas, como se fosse pouca coisa, uma enormidade, não é apenas um museu, é a casa, sede, foi sede, a casa da família real, sede do império, é a Quinta da Boa Vista, um lugar histórico, estratégico, central da nossa cidade, próximo ao Maracanã, próximo ao Morro da Mangueira, uma carga cultural monumental. Ainda que não tivesse acervo, já seria uma barbaridade, ainda bota o maior acervo da América Latina, potencializa isso. Quantas gerações de brasileiros, de fluminenses, de cariocas, não foram levados lá pelos pais, pelos avós. E de diferentes classes, né, o que é bacana lá é zona sul, zona norte. Com cultura, né, com a arqueologia, com os insetos, a baleia, os dinossauros. Eu mesmo estava planejando levar meus netos lá e não pude, né. Essa geração já está prejudicada, não vai conhecer o nosso Museu Nacional. E eles que estavam, inclusive, eles estavam planejando, eu tinha ido pouco tempo antes do incêndio, fazer uma reportagem, conhecer o museu, planejando fazer essas atitudes que tem agora até no Aquaríde, você dormir no museu. Então, uma noite realmente no museu, as crianças podiam ir, passar a noite, conhecer como é que era toda aquela estrutura durante o período da noite, que já é diferente, é completamente diferente, né, já seria uma coisa muito bacana, mas projeto esse travado por conta do incêndio. O Madureira falou do Museu da Imagem do Som aqui na região de Copacabana, eu recentemente pude apurar essa informação de que a obra já estava para ser licitada, o edital chegou a ser lançado para as empresas que quisessem participar, mas vários problemas, né, nas determinações, nas necessidades específicas para a contratação dessa empresa, fizeram com que essa licitação fosse suspensa e voltasse para o governo para refazer esse edital. Então, agora, aguardando esse novo lançamento que será divulgado, só sabemos. A Mariana Procópio falou agora sobre, em breve, o lançamento de novas licitações. A gente precisa acompanhar isso muito bem, fazer a fiscalização, cobrar, nós damos aqui a carência, a tolerância de um período de transição. Eu passo na Quinta da Boa Vista, passo, portanto, diante do que sobrou do museu com uma grande frequência, eu vou a São Cristóvão diariamente e as imagens mostram isso, é preciso tranquilizar o ouvinte, a sociedade, para o fato de que, apesar de a obra estar parada por todas essas circunstâncias, há uma estrutura montada, há uma cobertura colocada, de modo que o que há ali, portanto, o que houver ainda ser garimpado, está protegido da chuva, das intempéries. Então, agora, cobrar que o processo de obra de reconstrução seja retomado, o Museu Nacional precisa voltar rapidamente para o Rio de Janeiro, chega de ter símbolos dessa cidade tungados pela negligência. É, mas não é, como você falou, Andresa, está protegido, mas não está protegido da negligência e da irresponsabilidade de muitos gestores do patrimônio público, infelizmente. E a gente vai falar muito mais sobre história, sobre patrimônios aqui do Brasil.